DJ Jams, sucesso em todo o Brasil Vem normal, mamãe passou açúcar em mim Vai soar gostosa do baile, agora vão gritar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Vem normal, mamãe passou açúcar em mim Duduzinho vai perguntar, qual é seu segredinho? O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho? Chamo ela de gostosa e ela responde assim Normal, mamãe passou açúcar em mim R2 Soundcard, a mais top de Curitiba Vem de rap, pangaré Chamo ela de gostosa e ela responde assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Vem normal DJ Jams, DJ and producer, sucesso em todo o Brasil Elas para tudo onde chega, ela chama atenção E aqui no baile funk, ela é a sensação Chamo ela de gostosa e ela responde assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Vem normal Mamãe passou açúcar em mim Vai soar gostosa do baile, agora vão gritar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Vem normal Mamãe passou açúcar em mim Duduzinho vai perguntar, qual é seu segredinho? O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho? Chamo ela de gostosa e ela responde assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, 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 vem Chamo ela de gostosa e ela responde assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Vem normal Elas para tudo onde chega, ela chama atenção Que aqui no baile funk, ela é a sensação Chamo ela de gostosa e ela responde assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim Vai soar gostosa do baile, agora vão gritar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, 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 vem Acesse www.vdj.nz Oficial.blogspot.com E aí Obrigado.